o salve salve galera aí aí eu vou vou fazer mais um vídeo aqui galera né falando né dos palpites aí do campeonato brasileiro né é bom vou lá e hoje tem santos eo próximo parana esse para mim vai ficar um a um né um a um próximo parana esse e santos tá bom e o jogo de amanhã né tem vários jogos eu não vou lembrar tudo aí galera vou lembrar tudo o internacional e são paulo vai ficar zero a zero né eu vou optar pelo empate tá zero a zero tá não vai ser fácil tá não vai ser fácil jogar lá no beira rio tá eu já tô tô avisando aqui que não vai ser fácil né é e vai ser difícil lógico né e ainda mais São Paulo que tá na zona do rebaixamento ainda não ganho de time ninho né é difícil é complicado demais tá é complicado demais tá é muito complicado é difícil né ganhar um jogo fora de casa ainda é difícil por isso por isso que eu falo é tem que vir um jogador você travante né é urgente tá tem que vir o seu travante urgente tá esse é minha opinião tá E aí e é bom eu não vou saber todos né eu nem anotei aqui para falar né os jogos era era bom ter anotado uma folha aí pra falar né o placar mais acabei não adotando e vim fazer esse vídeo aí né aqui porque é e o vídeo anterior ficou pela metade nem acabei né E aí já postei aí logo aí mas é essa vai ser tá E aí vai se você ver se é outro vídeo tá bem né falando e tá além do do palpite de alguns jogos aí que eu que eu me lembre né né e é e também né e também falando do tricolor paulista né e também falando do tricolor paulista né porque o time vai precisar muito na vitória é difícil não é fácil nem mais ouve eu espero que vocês tenham gostado galera né perto dos sininhos de notificações tá é compartilha esse vídeo para algum amigo amiga né e também deixa o like aí deixa o like aí se você tá de banho já vai deixando o seu joinha né que é muito importante né é comenta aí embaixo o que que vocês acham né e também né é a possível volta do Caleri né que eu já falei no vídeo do vídeo anterior tá é e aí eu espero acabar editar aquele vídeo lá né o vídeo anterior que eu já editei depois eu vou editar esse aqui tá tá não demorar demais tá porque senão demora muito né pra vai ficar lindo né pra editar aqui é dois vídeos ao mesmo tempo não dá aí por isso que eu e dito um de cada vez pra não ficar tão lindo assim tá bom e é isso galera é esse foi o vídeo né bom vou ver é eu vou falar uma coisa tá galera eu vou falar uma coisa para vocês esse vai ser o último vídeo tá que eu tô fazendo aqui tá mas calma calma é só vou voltar a fazer vídeo quando vier a vitória do São Paulo tá quando vier a vitória do São Paulo eu volto a fazer vídeo tá bom é isso é eu espero que não demore né e vem a vitória do São Paulo então tá bom para eu voltar a fazer vídeo aqui tá bom para eu voltar a fazer vídeo aqui tá bom é é isso essa é a minha opinião tá e só vou voltar a fazer vídeo quando o São Paulo tiver a primeira vitória do campeonato brasileiro tá bom é espero que seja rápido né espero que seja rápido se for amanhã vai ser melhor ainda tá mas eu acho difícil né mas eu acho muito difícil mas vamos ver o que pode acontecer né vamos ver o que pode acontecer é tá bom galera é é isso é espero que vocês tenham gostado aí do vídeo né é vamos ver o que pode acontecer é e vamos torcer torcendo o seu paninho tá vocês que estão aí pode cobrar esses jogadores que são acomodados tá bom valeu até o próximo vídeo e até mais valeu o vídeo e aí o vídeo com o vídeo com o vídeo com o vídeo com a vitória são好不好 valeu eờ até mais tchau tchau e aí